Música Salve, salve galerinha que curte o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil e eu estou trazendo mais um vídeo para vocês de Inazuma Level Go Strike 2013, isso mesmo Vamos para o último jogo dessa terceira temporada do duelo dos inscritos Chegamos na grande final, galerinha, isso mesmo, chegamos na grande final dessa terceira temporada O jogo está muito legal, galera, essa terceira temporada foi muito top, muito top Finalmente, chegamos aqui na grande final dessa terceira temporada Eu quero agradecer a todos que acompanharam essa terceira temporada e apoiaram o canal até agora Você que não é inscrito e está assistindo esse vídeo, se inscreva para dar uma força para o canal Você que já é inscrito, compartilha, dá aquele like que é muito importante, bastante compartilhamento, bastante comentários, ajuda muito, galera E se você ainda não viu o vídeo que eu abri as inscrições para a quarta temporada, é o primeiro link na descrição desse vídeo, vai lá, não perca Tem bastante coisa muito importante sobre o futuro do canal que vai estar lá Vocês precisam ver E vamos aqui, galera, ver os times que irão jogar hoje com o time que eu vou jogar, o time que a máquina vai jogar E eu só quero agradecer a todos aí novamente por toda essa força que vocês estão dando para o canal E sem mais delongas, já vamos aqui conhecer os times que irão jogar essa grande final Então, galera, hoje eu vou jogar com o time do inscrito João Pedro Lembrando, galera, que os times que eu jogo é tudo via sorteio Antes de começar a partida, eu coloco o nome dos dois times no recipiente Eu e baralho todinho E com os olhos fechados, eu pego um nome O nome que isso aí é o time que eu vou jogar Então, hoje, o sorteado foi o time do João Pedro O nome desse time aqui é Guerreiro Z E ele vem com Zagomel, Kabayama menos e mais E o Tsunami na defesa No meio de campo ele tem Fudo, Sakuma, Ikido E no ataque ele tem Ibadap, Mistri e Bameu Então, esse aqui é o time Guerreiro Z do inscrito João Pedro E ele vai jogar contra o time do inscrito Haknet O nome desse time aqui é Bahia Level V2 E ele vem com Endo no gol Ele vem com... Ele vem com Jebo Ele vem com Tobitaka, ele vem com Fudo e com o Fubuki na defesa No meio de campo ele tem o Fidel, ele tem o Kido e o Toramaru E no ataque ele vem com o Badap, Goenji e Hiroto Então, esse aqui é o Bahia Level V2 do inscrito Haknet, velho Parabéns aos dois times aí Espero que seja um super jogão Boa sorte de verdade para os dois times Espero que seja um super jogão como está sendo Todos os jogos dessa terceira temporada Deixa bastante comentário, bastante like, bastante gostei Vamos tentar cumprir a meta de no mínimo 500 likes No mínimo 2 mil visualizações por vídeo, galera Para dar aquela força Sem mais delongas, vamos que vamos Porque agora é nóis Só vamos Vamos para a partida de hoje, galera Deixa no comentário quem vocês acham que vai ser o grande campeão Dessa terceira temporada do Duelo dos inscritos Comentem antes de vocês assistirem o vídeo todo, galera Deixa no comentário para quem vocês... Então vamos lá E começa a partida E chegamos na grande final Espero que seja um jogão, velho Vamos fazer a bola rolar Vamos tocar Eita, aí o Hiroto já roubou a bola da gente Eu já não curti, não Boa, já demos um... Nossa, já demos a bola para fora Beleza, vamos saco Mandar no meio Eita, vamos Cabeyama Mandar no meio Boa, Cabeyama Vamos tocar a bola Vamos tentar armar o contra-ataque, velho Vamos tentar armar o contra-ataque Ah, errei Boa E a bola já chega Ninguém pode Olé E eu já dou no meio Porque... Olha a falta Doi plan, Jan Ih, já começou a penança do time Boa, Sakuma Oh, e a bola chegou Não, não, não Ai, velho Já estava muito em cima doendo Bom, já pegamos a bola aqui E eu já vou tentar carregar meu chute Eu já vou tentar carregar meu chute Vamos, time Me ajude, time Eu preciso do poder de vocês E vamos com... Pegues Imperiais 2 E... Goto... Catch Defende E o Endo defende a nossa chute, velho Ai, não, não Vamos... Ih, sorte que é o meteoro cortante E está bem longe, velho Está no meio da rua, mano Quase no meio de campo, velho Opa, mas ele já emendou com... Fogo máximo É, agora complicou um pouquinho, velho Agora o chute está um pouco mais forte Vamos ter que usar aqui Alta voltagem, né E é gol E não segura E abre o placar 1 para Bahia Level V2 do Hacknet Zero para Guerreiro Z do João Pedro Meu Deus do céu, velho Já começamos perdendo Isso não é bom, mano Olha os sete do primeiro tempo, velho Já começamos perdendo Isso não é bom Vamos, vamos, vamos tentar aqui o contra-ataque, velho Vamos tentar a nossa jogada combinada Vamos, time Eu preciso da força de vocês Ruptura do caos Não, ruptura da morte, né Ruptura da morte Versus o Toquete E é gol E logo na sequência A gente empata a partida 1 para Guerreiro Z do João Pedro 1 para Bahia Level V2 do Hacknet 1x1 o jogo está empatadíssimo, velho Empatadíssimo E eu vou dar no meio Que eu posso, né Eita, deu ruim Vai, vai Hum, passou por mim Vai, Kiddo, vai, Kiddo Boa Mas ninguém que está com o TP carregado, velho É isso mesmo Mano, vem alguém com o TP carregado, velho Ninguém tem TP aqui, mano O suficiente, velho Opa, achei alguém Vamos, Tsunami Oh, louco, Badap Vamos, vamos, vamos Vai, Badap, vai, Badap, vai, Badap Lá no meio Hum, lá vem Lobo lendário Tá longe o chute, velho Tá longe Vamos usar a nossa alta voltagem aqui, velho Mano, tá muito longe, velho Ele não vai marcar esse gol Não é possível Boa Fiquei preocupado por um certo momento Vamos, time Carrega aí Nossa, meu Deus do céu Que demora, velho Você não vai chutar aqui Ah, ele tocou Dá no meio Keeper, chute, chute Tocou errado Tocou errado Olé Vamos, vamos, vamos De novo, Kido Olé E ganamos Enganamos o ataque dele Vamos aqui com Fudo Vamos lá E dá tempo, dá tempo, dá tempo Deu? Não é que deu? Pico 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 Vamos ver se eles vão segurar nosso poder Pico Pico E aí, Stray! Goto Ket! Mano, defendeu, velho! Mano, ele defendeu nossos Pigs Imperiais 3, velho! Ai, deu ruim, deu ruim, deu ruim! Vamos, time, vamos, time, vamos! Ninguém... Jet Stray! E lá vem o... E lá vem a resposta do time do Bahia Level V2, né? A gente meteu um ataque poderoso lá e ele mete um na gente aqui, velho! Vamos, 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 Zagomel! Defeita isso aí, mano! Alta voltagem! E... Gol! E não consegue segurar! E passa a frente novamente! 1 para Guerreiro Jesus, João Pedro! 2 para Bahia Level V2 do Hacknet! Aos 16 do primeiro tempo, velho! 16! Vamos, Misty! Vamos, Misty! Vamos, Misty! Vamos, vamos, vamos! Tenta segurar nosso chute! Lança Mortal! Goto! Ket! Ih, defendeu, mano! Caramba, ele ainda está segurando tudo, mas o TP dele está indo para o saco! É isso que eu estou vendo! Vamos, time! Vamos, time! Dá no meio! Bota aí no meio! Vamos, vamos! Cadê o Sakuma? Ô, Sakuma! Carrega aí, velho! Seu TP, meu parceiro! Está demorando demais para carregar, meu parceiro! Tinha! Vamos! Essa... Tem que ser digna de uma grande final, essa partida! Ai, deu no meio! Ô, louco! Cara ignorante, velho! Não, não vai chutar! Meteoro cortante! Está longe, velho! O chute está bem longe, mano! Alta voltagem! Tem que ir com o que eu tenho, né, velho? Eu tenho que tentar defender com tudo, velho! Está bem longe o chute dele, velho! A gente vai defender! Boa! Ufa! A gente não defende também, né, mano? A gente vai ficar preocupadíssimo! Dá no meio! Mano, o cara está vindo tão chatinho, velho! Esse time aqui, hein, mano? Vamos, Sakuma! Vamos, meu parceiro! Ah, Joe! Apertei muito errado, mas recuperei! Vamos, time! Vamos, time! Vamos, time! Agora! Segura! Mano, não acredito, velho! Última zona mortal! Última zona mortal versus... Goto! Catch! E é gol! E chegamos ao empate, velho! O jogo disputado, isso é um jogo acirrado! Dois para Guerreiro Z do Zom Pedro! Dois para Bahia Level V2 do Hacknet! Aos 21 do primeiro tempo, velho! Vai dar no meio, mano! Ô, time! Mano, problema do meu... Aqui! Lança mortal! Ai, velho! Vamos, Agomeu! Alta voltagem! E é gol! E não, mano! Como que ele não segurou, velho! Como que ele não segurou a lança mortal, mano! Três para Bahia Level V2 do Hacknet! Dois para Guerreiro Z do Zom Pedro, velho! Tem que me concentrar aqui, porque senão daqui a pouco, velho... Toma aqui o preju... Ô, louco! Deu no meio, velho! Boa! É agora, é agora! Vamos, 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 vamos! Chuva mortal! Chuva mortal versus outro... Catch! Defendeu, Joe! Caramba! Olha o Endo, mano! Vai, Kid, usar no meio do... Vamos, alguém com o TP aí, alguém com o TP... Opa, você tem! Hum, deu ruim! Grande incêndio! Ai, vamos diminuir esse chute aí, velho! Boa! Boa, boa! Conseguimos diminuir a potência do chute um pouquinho, velho! Vai chegar um pouquinho mais fraco! Alta voltagem! Talvez a gente consiga defender agora! Ai, porra, você tem! Yes! Despendemos! Boa, tio! Ai, ai, ai! Vamos, 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 vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, tsunami! Vamos, tsunami! Vamos, tsunami! Surf estelar! Vai que não é, velho! Gotohando! Boa, velho! Empatamos a partida! Três para Guerreiro G do João Pedro! Três para Bahia Level V2 do Hacknet! Nossa, já deu... Ah, louco, velho! Eita, que jogo treta, velho! Vamos, vamos, vamos tentar... Vamos tentar passar a frente aqui no placar, velho! Boa, time! Agora! Ruptura da morte! Na cara doendo, velho! A ruptura da morte! Tá sem TP? Irmão Fantasma! E... É... Gol! E vira a partida! Quatro para Guerreiro G do João Pedro! Três para Bahia Level V2 do Hacknet! Aos 28 do primeiro tempo a gente virou, velho! Que jogão essa final, velho! Que jogo digno de uma final, mano! Cê é doido! Vamos, 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 vamos! Ah, não! Ah, velho! Apeito o botão sem QG, mano! Saco, velho! Ah, tem uma raiva que eu tô perto sem querer, velho! Vamos, saco, mano! Ah, Jetstream! Tá longe, velho! Antes do meio de campo, mano! Mano, a gente não vai... Mano, não é possível da gente tomar gol antes do meio de campo, velho! Ih, é possível sim! É possível sim que a gente tá sem TP, velho! E empata a partida! Empata a partida! Deixa tudo igual! Que jogão essa final! Deixem aí nos comentários o que vocês acham que vai ser quem vai ser o campeão dessa terceira temporada! Quatro para Bahia Level V2 do Hacknet! Quatro para Guerreiro G do João Pedro! Tá disputadíssimo essa partida, velho! Está pegando fogo! Eu vou partir pro ataque com o Kido, velho! Vamos, Kido! Vamos tentar aqui, Kido! Oh, meu Deus! Olha a falta! Olha a falta! Mandou lá na frente! Boa! Aqui é nóis! Aqui é nóis! Boa! Ele vai disputar, mas não vai dar puxeiro contra a gente, não, né, velho? Terremoto! Boa! Vamos, Kido! Vamos tentar os Pinguins Imperiais 2 novamente, velho! O Endo tá sem TP e... Acaba o primeiro tempo, não dá tempo de nada! E falta apenas mais um tempo pra gente saber quem vai ser o grande campeão dessa terceira temporada do duelo dos inscritos que a gente tá pegando fogo, velho! Só lembrando um recadinho rápido aqui, antes de começar esse segundo tempo, quem for o campeão daqui, entre em contato comigo, aqui ou lá no grupo, o ideal seria lá no grupo do WhatsApp, o link aí tá na descrição do vídeo, entra em contato comigo e me chama lá no privado pra mim poder trocar ideia com você e mandar o brinde pra você. Eu vou lá, a gente troca uma ideia direitinho, eu vou pedir os dados seu, nome completo e endereço, para que eu possa mandar a super camiseta que será a premiação dessa terceira temporada do duelo dos inscritos, beleza? Então, qual dos dois que seja o campeão, entre em contato comigo lá pelo grupo do WhatsApp, pra gente poder trocar uma ideia, beleza? E, só pra tirar uma dúvida rapidinho aqui, galera, sim, vai ter premiação, a quarta temporada também vai ter premiação, beleza? Então, sem mais delongas, já vamos para o segundo tempo e vamos para o tempo final, para conhecer quem será o grande campeão dessa terceira temporada do duelo dos inscritos que está pegando fogo! Ai, mano, dá bem! Ah, meteoro cortante! Tomara que eu já tenha recuperado o TP, velho, tomara que eu já tenha recuperado, tomara! Ah, velho, eu só de brinqueira com mais face, né, velho? E... é gol! E com menos de um minuto do segundo tempo, o Bahia é level V2 do Hacknet, marca mais um gol e passa a frente, velho! Cinco para o Bahia é level V2, quatro para o Guerreiro Z, e eu vou com tudo agora, velho! Vamos, Sakuma! Vamos, Sakuma! Vamos, Sakuma! Vamos tentar devolver esse gol, velho! Pega a bola! Ô, louco! Vamos tentar! Aê! Vamos tentar devolver esse gol que a gente tomou aqui, velho! Ah, velho, eu estou... Brincadeira com mais cara! Ai! Mano, esse carinha é chato, velho! Vamos lá, Sakuma! Vamos, Sakuma! Vamos tentar a última zona mortal, Sakuma! Vamos, vamos! Aê! Última zona mortal! Aê! Boa! Ih, velho, Tobitaka! Estava demorando para ele aparecer na partida, mano! Estava demorando para ele aparecer na partida! Goto! Catch! Defendeu! Estava demorando para o Tobitaka atrapalhar nossos planos! Estava demorando, ele sempre atrapalha! Oh, meu Deus! Vai, vai, Kido! Kido não é fudo, velho! Nossa! Furacão de fogo! Mano, está antes do meio de campo, velho! Vou gastar não, mano! Está antes do meio de campo! Não é possível que a gente tome o gol, né, velho? Não, na boa! Boa! Fiz correto! Fiz o... O correto agora dessa vez! Não desperdiçando o meu... O meu TP nesse chute antes do meio de campo, velho! Ô, louco! Ninguém vai roubar a bola dele, não, é? Eu vou! Mano, tira a bola, Thaís, velho! Vacila não, Zagomel! Boa, boa! Vamos ter... Ai, ai! Olé! Olé! Carrega esse chute! Chuva da morte! Mortífera, né? Chuva mortífera! Mano, está longe o chute, velho! Está bem longe! Punho da justiça! Seguindo, Seiken! E é gol! E não segura nosso chute! Cinco para Guerreiro Z do João Pedro! Cinco para BenLevel V2 do Hackney Net! A partida está empatadíssima, velho! Que grande final é essa, galera! Que grande final é essa, velho! Só lembrando que vocês ainda não mandaram o time de vocês para... Ai, ai, ai! Boa! Para a quarta temporada ainda está em aberta. Vocês têm até o dia primeiro do mês que vem para mandar o time de vocês. Quando for do dia primeiro, eu vou lançar o vídeo fechando as inscrições, galera! Então mandem o time de vocês para participar da quarta temporada, velho! E eu já vou aqui com o Lança Mortal! Se vocês não viram o vídeo, é o link... O primeiro link da descrição desse vídeo aqui, galera! O vídeo que eu fiz abrindo as inscrições, beleza? Mão Fantasma! Chegou! E quem vira a partida agora é a gente! 6 para Guerreiro Z do Zão Pedro, 5 para Bahia Level V2 do Hackney! Aos 10 do segundo tempo! Falta menos de 20 minutos para acabar a partida! Já roubamos a bola aqui, já tocamos aqui, já tocamos ali e já tocamos errado, né? Vamos, 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 vamos! Carregando! Ah, velho! Tem no meio, mano! Cara, ignorante, só! Vai, vai, vai! Boa, boa, boa! Olé! Ai, filha da mãe! Caramba, mano! Alô! Bagulho chato, velho! Vai, 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 vai! Mano, eu tô aqui, mano! Que lerdo, velho! Meteoro Cortante! Opa, eu tenho alta voltagem! Boa, recuperei o TP finalmente, né, velho? Alta voltagem! Defendemos! Finalmente conseguimos defender, né, velho? Porque, meu Deus do céu! Não! Não vai dar dessa não, time! Meu Deus! Não entrega a bola assim não, vacilão! Vai, 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 vai! Ah, vai! Alguém com o TP! Alguém com o TP! Alguém com o TP! Mano, lança mortal! Mano, vamos! Defende, time, defende, time, defende! Opa, ainda eu tenho alta voltagem! Ainda eu tenho o TP! E... Defendemos! Ufa, velho! Fiquei com medo, porque teve um... Um deles que a gente não conseguiu defender, não, mano! Agora é a nossa vez! Mano, você tá de brincadeira, né, velho? Que demora pra carregar, eu pensei que já tinha carregado! Vai, vai, Sakuma! Boa, Sakuma, meu filho! Mano, não entrega a bola, não, Sakuma! Mano, quando não é o Sakuma é o... Véio, que raiva desses caras, mano! Vem alguém com o TP agora pra recuperar essa bola, né, time? Mano, ninguém com o TP! Boa! Só acho que ele é burro! Mano, 6x5, velho! Tamo ganhando a bagagem aqui, velho! Tamo ganhando, mano! Olé, tô passando por todo mundo aqui, velho! Ai, caramba! Vou ter que chutar, velho! Tô cercado! Figuez Imperiais 1! Velho, que jogão disputadíssimo, galera! Deixa aí nos comentários quem vocês acham que vai ser o grande campeão dessa terceira temporada, velho! Em quem vocês estão apostando? Pra quem vocês estão torcendo? E eu ainda defendeu. Mais uma. Fia da mãe. Vai, 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 Fudon! Ai, meu Deus do céu! Vai alguém! Aqui, você! Espada de Odin! Tá longe o chute, SB, que ele é um long chute, né, velho? Pode nos atrapalhar isso. E vai emendar com furacão de fogo! Eu acho que esse chute emendado dele vai nos ajudar, velho. Porque vai deixar um pouquinho mais fraco o chute dele, mano. Alta voltagem! E defendemos, sabia? Eu sabia! Eu sabia! Acabou em vez de nos atrapalhar, acabou que não nos ajudou. Ai, caramba! Vamos, vamos! Agora você perdeu, você recupera, Joe! Mano, ah, velho! Na cara do Zagomel! Meteoro cortante! Meu Deus do céu sem TP, só pra ajudar. Ai, 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 ai. E é gol! E deixa tudo igual! Seis para Guerreiro G do Zão Pedro. Seis para Bahia Level V2 do Hacknet, velho. É os 21, mano. 21, velho. 21, mano. Mano, tá quase acabando, velho. Boa! Roubamos, roubamos, roubamos. Vamos, time! O Pitura da Morte! Meu time é... Pra falar a verdade, o time que eu controlo, ele é um pouco limitado de técnicas, velho. De técnicas combinadas. Técnicas combinadas, eu só tenho duas ou três, velho. Defendeu! Não! E é gol! E novamente a gente passa a frente! Sete para Guerreiro Z do João Pedro. Seis para Bahia Level V2 do Hacknet. Aos 22 e 30, velho. Do segundo tempo, mano. Vamos, time. Ô, louco. Aê. Ai, caramba. Vamos, time. Vamos, time. Vamos, time. Ele tá sem TP. Eu não vou nem gastar. Não vou nem gastar que ele tá sem TP, velho. Ô, louco. Velho, que jogo disputado, rapaziada. Que jogo. Deixa bastante like, galera. Bastante comentário. Bastante compartilhamento aí pra ajudar, velho. Vamos, vamos. Vai, vai. Você consegue. Alcança, 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 alcança. Ele carregou, velho. Lança mortal! Na cara do Zagomel, velho. Na cara do Zagomel. Opa, eu tenho TP. Alta voltagem. E... Gol! E não segura. E novamente bate. Os dois times é guerreiro. Os dois times é muito bom, velho. Sete para a Bahia Level V2 do Racknet. Sete para Guerreiro Z do João Pedro. E essa final tá pegando fogo porque falta menos de cinco minutos pra acabar a partida, velho. Menos de cinco minutos pra acabar a partida. Eu vou pro ataque. Menos de cinco minutos, velho. Ai. Você também não vai passar, não. Deslize imortal! Aí, vamos, vamos, vamos. Iêêêê! Ah, velho. Tá dando uma travada aqui. Não sei porquê, mano. Vai, dá no meio. Vai, dá no meio. Alguém pega ele. Ih, velho. Deu ruim. Pinguins Imperiais 2! Pinguins! Quando tá longe o chute, velho. Eu só espero que eu tenha TP pra se durar esse chute. Hummm. Acredito, velho. Defeito, Zagomel. Faz um milagre. É gol. E não segura. E vira a partida agora pro outro lado. Oito para a Bahia Level V2 do Racknet. Sete para Guerreiro Z do João Pedro. E falta menos de três minutos pra acabar a partida, velho. Menos de três minutos pra acabar esse jogaço, velho. Mano, não acredito, velho. Vamos, vamos, Sakuma, Sakuma. Vai, Sakuma. Ai, 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 ai. Vai, Sakuma. Vai, Sakuma. Vai, Sakuma. Vai, Sakuma. Boa, Sakuma. Ufa. Boa. Defendemos aqui, velho. Vamos, vamos, vamos tentar aqui, velho. Mais um ataque a gente tem que... Mano, vamos empatar essa partida. Lança Mortal! Vai, 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 vai que dá, vai que dá, time. Vamos, vamos com o fio, com o fio. Godoket! O Godoket já foi, já tomou o Godoket na sua lança Mortal, velho. É, mas não foi agora, né? Mano, falta menos de um minuto pra acabar a partida, velho. Eu tenho que empatar isso, mano. Vamos, time, vamos. Aqui, você. Cadê, cadê, cadê? Aqui, você. Boa. Boa, boa, boa. Vamos, 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 vamos. Vamos, alguém... Ah, não. Não acredito, velho. Vamos, a gente também. A gente também carregou. Vamos, alguém com o TP pra me fazer o chute, velho. Alguém com o TP. É você. Vai você. Ah, não, 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 não. Você não vai passar pela gente. Boa. Nossa, o Fidio ganhou na disputa. Mano, falta menos de 30 segundos pra me tentar empatar essa partida e levar pra prorrogação, velho. Menos de 30 segundos. Vamos, time, vamos, time. Eu confio que dá. Eu confio que dá. Olha os caras tocando a bola. Acabou! E não deu pra gente. No finalzinho a gente toma o gol e a derrota chegou, velho. E temos finalmente um grande campeão. Mais um campeão. O terceiro campeão de todas as temporadas. Esse aqui é o campeão da terceira temporada do Duelo Descrito, o Racknet, com seu time Bahia Level V2. Parabéns aos dois times. Parabéns, João Pedro. Infelizmente, seus guerreiros E não conseguiu ser campeão. Mas seu time é muito forte. Seu time é muito guerreiro, velho. Seu time brigou de igual pra igual com o time do Racknet. Seu time é muito bom de coração. Parabéns. Não fica triste, cara. Seu time é bom de verdade, velho. Seu time não desistiu em nenhum momento. Ficamos à frente em alguns momentos da partida. Outros momentos, o Bahia Level V2 do Racknet ficou na frente. Mas seu time é muito bom, João Pedro. Parabéns de coração. Seu time foi guerreiro. Chegou até a grande final e não fez feio. Mostrou, galera. Mostrou, João Pedro, que seu time é muito bom. Perdeu por causa de um gol só de diferença. Infelizmente, a gente tomou esse gol no finalzinho. E agora vamos pro Racknet. Racknet, parabéns pro seu time que finalmente foi campeão aí. Chegou aí, galera. Seu time é muito bom, Racknet. Parabéns de coração. Seu time foi guerreiro também. Ficou atrás no placar algumas vezes. Depois outras vezes ficou à frente. E foi aquela confusão que seu time acabou vencendo e fez esse gol aí. Seu time é muito bom de verdade. Seu time guerreiro. Ganhou todos os jogos até aqui. Mereceu estar nessa grande final junto com o time do João Pedro também. Mas você foi o grande vencedor. O grande campeão dessa terceira temporada do Duelo dos Escritos. Que foi muito bom esse jogo. Pegou fogo. Que jogão bom, velho. Que jogou bom de se jogar. Deixem aí, galera, nos comentários que vocês acharam. Se vocês gostaram do campeão dessa terceira temporada aí. Que foi bem legal. Parabéns. Então, Bahia Level V2 do inscrito Racknet. É o grande campeão dessa terceira temporada do Duelo dos Escritos. Parabéns. Entre em contato comigo lá no grupo do WhatsApp. Para a gente trocar uma ideia. Para você passar os seus dados. Para mim poder mandar a sua premiação via correio totalmente grátis para você. E, novamente, parabéns para você e para o seu time. João Pedro, que foi bem guerreiro e quase levou esse campeonato, beleza? Então, é isso aí, galerinha. Encerramos aqui a terceira temporada do Duelo dos Escritos. Que é esse jogão lindo. Pegando fogo. Jogo muito top mesmo. Parabéns, Racknet. Novamente, com o seu time Bahia Level V2. Foi o grande campeão. E é isso aí. Vou ficando por aqui, galera. Deixa bastante like, bastante comentário, bastante compartilhamento. Se não é inscrito, se inscreve aí para dar aquela força. Vai no primeiro link na descrição desse vídeo aqui. Que é o vídeo que eu fiz. Abrindo as inscrições para a quarta temporada do Duelo dos Escritos. É obrigatório vocês dar uma olhadinha lá. Que tem bastante coisas importantes. Incluindo as regras para poder participar dessa quarta temporada que irá começar. E está aberta as inscrições. Que vai até o dia primeiro do próximo mês. Vou ficando por aqui. Muito obrigado. Tamo junto. Valeu, é nóis. Fui. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.